Fala meus amantes de Baby Doge, aqui quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo, é o Romário Vídeo curtinho, vídeo rápido, só pra te deixar a paz do que tá acontecendo Pra você que tá desesperado, que a Baby Doge começou a dar aquela quedinha de leve E você, meu Deus, ia subir, não subiu O Bitcoin tá fazendo um pullback no 4 horas, faz 26 horas, 28 horas que o Bitcoin não sai do mesmo lugar Mesma faixa de preço, e as criptomoedas tomam aquele susto e começam a cair, tá? Então tenham paciência, e se você já chegou até aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like Compartilha esse vídeo, esse vídeo é mais um momento pra vocês de descontração Que eu trago informações rápidas e claras do mercado financeiro A capitalização de Baby Doge, aqui, ah, aqui são os holders Os holders continuam subindo, tá? Não param de subir, eu acho isso incrível, é fantástico Todo dia entra a holding na Baby Doge Já estamos chegando a quase 1 milhão e 500 mil holders, pessoal É muita gente apostando no projeto Eu acho que quando esse projeto explodir, metade dessa galera pula fora E aí o projeto segue a sua alta com continuidade bonita, tá? Falando do preço da moeda, a capitalização de mercado aqui não tem Vou falar pra vocês, a capitalização de mercado aumentou, tá? Tá chegando no meio bilhão de dólares, tá? Nos 500 milhões de dólares, perdão E o volume nas últimas 24 horas foram 10 milhões de dólares, tá? Pra vocês que estão observando esse volume, esse volume começou a crescer E esse capital de mercado começou a subir Isso é muito interessante, muito importante Tá chegando o final do mês, vamos ter queimas Mas espero que a equipe queime com raiva agora Queime uns 50 trilhões pra gerar impacto no mercado E chamar todo mundo Que isso, a Baby Doge queimou 50 trilhões de tokens 4 trilhões de tokens Como isso queimado? Nem que seja daquele supply lá, maluco Esse supply aqui que eu tô falando, tá, pessoal? Que é dessa carteira bloqueada Nem que seja dessa carteira Mas que queime porque ela é uma grande parte dos tokens existentes no projeto Voltando para o projeto em si O projeto tá indo de vento e poupa, tá? Ela não parou Tá devagarzinho, mas tá indo E agora eu vou mostrar a parte gráfica pra vocês Pra vocês entenderem o que que tá acontecendo No semanal Vou passar rápido O semanal tá com cara De reversão de tendência Entendam As médias ainda não cruzaram Mas tá com cara de reversão de tendência Tá? A média de 8 tá aqui em cima A média de 20 tá aqui embaixo O que que eu acho que vai acontecer? Prestem bem atenção no que eu acho que vai acontecer A semana vai fechar por aqui E o rompimento dessa próxima semana Pode dar uma corrida pra alta Com preço correndo acima dos 36 Vocês podendo vir buscar os 43 Mas calma Nem tudo são flores Não é a corrida do ouro não O que que pode acontecer aqui? Dois cenários Ela pode vir testar a média de 20 no 28 e 70 E não pode perder, tá? Já vou avisando a vocês pra não ficar um cenário muito Negativo pra criptomoeda E ainda tem o suporte dos 26 e 30 Que não pode ser perdido Em hipótese alguma Caso ele feche O candle feche nessa posição aqui Que está agora E ele rompa pra cima o candle anterior Eu vou entender que isso aqui É uma barra ignorada Como está o corpo dentro do outro corpo Pode ser também o inside bar O rompimento da alvo pra cima Quebrando essa corrente de baixa A Baby Doge já escapou Da linha de tendência de baixa Que vem deixando E agora ela volta pra testar Vocês tem que aprender A olhar Fazer a análise direitinho Ver se está testando alguma coisa Olha isso Que perfeição Agora eu vou botar no gráfico de 4 horas Que é onde está fazendo esse pullback Prestem bem atenção No que o pullback está fazendo O que ele veio fazer Ele veio buscar a linha de tendência de baixa Que foi rompida E rompeu com força e volume Vou botar o volume aqui pra vocês verem Normalmente eu não uso volume aqui Diretamente no gráfico Eu vejo volume Mas vocês veem que entrou volume Pra esses rompimentos Entrou volume no primeiro rompimento E entrou volume no segundo rompimento Muito acima da média E o que está ocorrendo? Mesmo os candles sendo vendedores O volume é comprador Tá? Muito volume comprador O que eu acho? Primeiro rompimento pra cima Vai ter uma corrida pra alta Vamos pegar aqui um Fibonacci Pra ver qual é essa recuperação aqui Tem que pegar esse último fundo Desse último topo aqui Que foi onde começou a corrida E aí ele está nos 50% de Fibo Olha como o Fibonacci é bonito Já bateu uma, duas Tá batendo a terceira vez E pode bater uma quarta vez aqui Esses são os gráficos de 4 horas Espera uma reversão de tendência Ou um toque aqui no meio a 1.8 de Fibo Caso isso aconteça Uma reversão de tendência Uma subida pra cima do 33 A gente vê aquela corrida de alta Pivô de alta Maravilhoso Caso o gráfico pare Nessa posição Tá? Caso o gráfico pare Nessa posição Pivô de alta Com os alvos Maior 36,65 100% 35,96 7,8% E 61,8 E 50% No 35 Pra você que ficou até aqui E gostou do meu vídeo Essa foi uma passada rápida Pra deixar você mais tranquilo Sobre a Baby Doge Espero que você tenha gostado Compartilha esse vídeo Deixa seu like E fui galerinha Aquele abraço E se inscreva no canal